Música Vai iniciar o combate Final ao vivo, o jogo é agora Vai buscando aí a Valentina Ação ofensiva da Pietra Primeiro ponto da Valentina, Basso 1 a 0 1 a 1, foi duplo Nelson Foi duplo? Isso, perfeito Ataque da Pietra, Basso Contra a Tacosa, dois tocaram ao mesmo tempo De novo hein Mais uma vez Lembrando que a espada é a única modalidade da esgrima Que existe o toque duplo, que os dois pontuam ao mesmo tempo Legal Você acompanha ao vivo, como se você estivesse na beira da pista Camarote e esgrima ao vivo Do Paulistano 3 a 2 E hoje, novamente Nelson A gente tem duas atletas do mesmo clube As duas são do Esporte Clube Pinheiros Por isso a gente não tem nenhum técnico No fundo de pista Os técnicos deixam os atletas Como se são do mesmo clube Então eles não orientam nenhum atleta Tá aí o combate Do lado da pista A gente tá aqui do lado Do lado Do lado Trazendo pra você Todos os detalhes E a Pietra 4 a 3 Isso A Valentina tomando agora mais a ofensiva Isso agora foi empurrada Mais um toque duplo Árbitra dessa decisão Da categoria sub-3 Espada Feminina Sétimo ponto da Valentina Abaço 7 a 4 Vai dando um largo passo Para a medalha de ouro De novo no contra-ataque Apesar da Pietra Brasolini Tá na direita do nosso vídeo Além de ser mais alta Do que a Valentina Ela ainda utiliza ali Um punho francês Então ela consegue segurar Um pouco mais atrás Do punho se ela quiser E ela ganha Em envergadura também Então isso Esse punho ajuda nisso Nesse ganho de envergadura Essa vantagem Que a altura dá para o atleta 50 segundos Partiu para cima a Pietra Contra-ataque da Valentina Oitavo ponto A Valentina guarda O momento certo Impressionante Ela não se afoba Não está se atirando A gente fala Não está se atirando Está controlando bem ali O ímpeto De querer o toque Tem que ter essa paciência Mas não é só paciência Né Nelson Você se controlar Sofrendo o ataque Exige paciência E coragem Né De você estar ali Se controlando E está funcionando Olha a Pietra Tentou agora 8x4 Conseguiu o toque 9x5 Toque duplo Toque duplo Mais uma vez Vai aí Tentando mais um toque A Pietra Brasolim Mais um contra-ataque Da Valentina 10x5 Está aí Com uma boa vantagem Essa desvantagem De estar sem um técnico No fundo de pista Né Nelson Que Essa estratégia Que a Pietra Está adotando Não está dando certo Quando O adversário Tem essa característica De contra-ataque E você ataca É o que o adversário Quer Então a Pietra Brasolim Ela tem que mudar Essa estratégia Se a adversária É boa no contra-ataque Ela não pode Ficar atacando O adversário Né Nelson Mas Sem o técnico No fundo de pista Para dar essas orientações Fica mais difícil Para o atleta Animais Dessas categorias Mais de base Observarem isso E mudarem E mudarem a estratégia Aí você observa A Valentina Basso No detalhe No lado da pista Você observa Aí a Valentina Basso Enquanto a Pietra Está lá Do outro lado A Pietra está aí É A Pietra está aí Na sua tela Está dando aquela Descansada Aquela respirada Estamos ao vivo Do ginásio do Paulistano Com a final Espada feminino Categoria sub-13 Você não perde nada Aqui você não perde Rigorosamente Nada 10 a 5 Retomado agora o combate Vamos ver se no intervalo A Pietra Brasolim Conseguiu Desfilar um pouquinho a cabeça Ver se ela vai mudar A estratégia Mas pelo jeito não Está indo para cima Mas agora conseguiu tocar Está aí um ponto Da Pietra Brasolim 10 a 6 Em guarda E combate 10 a 6 Está encurralando ali Isso O combate todo Está sendo jogado Na pista Da Valentina Lá atrás Na teta da esquerda Toque duplo novamente Ponto para as duas atletas Está aí portanto a Pietra A Pietra tem que diminuir Está 11 a 7 São 4 pontos de diferença Agora nesse segundo tempo Faltando 2 minutos e 15 Deu toque ali mais uma vez Mais um toque da Valentina 12 a 7 12 a 7 Isso Praticamente Todos os toques Foram mais ou menos No mesmo local da pista Na mesma situação Da Pietra Pressionando Buscando o ataque E a Basso contra-atacando O prano e respondendo Vai tentando mais uma vez A Valentina tenta encurralar ali A Pietra Valentina agora Tomando aí A iniciativa Lentamente Conseguiu aí a Pietra 12 a 8 4 pontos Jogo está aberto Jogo está aberto Vai para cima Chutar o chão Intimida o adversário Ivan? Olha Não sei Para mim nunca funciona muito não Isso aí Chutar o chão não Mas ela está tentando ali uma O pé está batendo mais forte Porque ela está tentando impor Um ritmo mais forte Do trabalho de perna Ela tem que fazer Alguma coisa diferente Porque ela está atrás Já está me encaminhando Para o fim do combate Então ela precisa mudar Alguma coisa realmente 13 a 8 Mas a Valentina está tranquila Parece que é a dona do jogo É isso A Valentina não parece Nem um pouco intimidada Olha lá Essas batidas Espera o momento Acabou sofrendo o toque 13 a 9 A Valentina fez ação certa ali Ela ajustou a medida para trás Parou Sexta Fez a resposta Mas passou Ela errou a ponta Né Nelson Aí a Pietra conseguiu tocar 13 a 9 Vai ali a Valentina Basso Espera o momento certo Faltando 48 segundos Consegue o 14º ponto 14 a 9 Para a Valentina Basso Pode ser o ponto do título agora Tem a grande chance De fechar o combate 40 segundos E a Valentina não mudou A estratégia dela Está funcionando Às vezes chega ali Para o 14º O próximo do 14º O atleta muda Quer fechar logo o combate A gente viu ontem no Florete Né Mas ela não Ela está mantendo a mesma estratégia Agora só que ela está marchando De repente por causa disso Ela chega no 14º E quer fechar o combate Mas Ó Não é o que está funcionando Ela não tem que mudar 14 a 10 14 a 10 E nisso se ela insistir Você pode tomar uma virada Eu já vi viradas assim De 14 a 9 14 a 10 E o atleta perdeu o combate Faltando 15 segundos 15 segundos Se a Valentina tocar Fecha o combate Se não Esse é o perigo Né E a Valentina indo para cima Ela tem que manter A estratégia que deu certo Até agora Agora não é hora de mudar não 3, 2, 1 Não vai ser agora Vamos para o terceiro Vamos para o terceiro tempo 14 a 10 Um pontinho O que O técnico tem que falar Nesse momento Na verdade A gente não tem o técnico Porque O técnico é do Pinheiros Mas o que o atleta Pode mudar No jogo Nesse momento Um jogo tão difícil E um pontinho E ela precisa fazer 5 Na verdade É Olha Eu já estive nessa Nessa exata situação Em duas finais De campeonatos nacionais Uma eu ganhando De 14 a 10 E outra eu perdendo De 14 a 10 A que eu estava ganhando Deu intervalo Para o terceiro tempo Igual agora Quando voltou Eu perdi Levei uma virada De 14 a 10 Mas também já estive Na situação De estar perdendo De 14 a 10 Quando voltou No intervalo Eu virei Então o que o técnico Tem que falar Para a Valentina É para ela manter A estratégia Que funcionou até agora Todos os toques dela Foram na pista dela Lá atrás Trabalhando na parada Resposta Ou no contra-ataque Então para ela manter isso Para ela não mudar A estratégia E para a Pietra Fazer ela acreditar Que não acabou E que ela pode virar Esse combate 14 a 10 Vai recomeçar agora Terceiro tempo É a última chance Da Pietra Tem que fazer 5 pontos Para conseguir A vitória A Valentina É dona do jogo Por enquanto Um pontinho Ela fecha 2 e 42 Muito calma A Valentina Impressionante Como ela é dona do jogo Agora que as duas Principalmente a Valentina A Pietra Mudou a estratégia Parou de ir para cima Mas a Valentina Também não está indo para cima Ela não está Agora saindo Da característica Dela De parar de resposta Ao contra-ataque Que é o que funcionou Até agora no combate Faltando 2 e 18 Por isso que a gente fala Que espada é uma arma De paciência Nenhum toque até agora Nenhum toque até agora Em um minuto quase De combate Nenhum toque até agora E se continuar assim A Pietra vai ser divertida Se fechar um minuto Sem toque E é exatamente isso Que acontece Exatamente isso Que acontece Falta de combatividade Exatamente isso 14 a 10 A Valentina Está na frente Um ponto Ela fecha E a Pietra Vai ter que realmente Partir Para a iniciativa Você acompanhando Pode ser agora O lance decisivo Partiu a Pietra Pelo jeito Está decidida Foi a Valentina Toque duplo Acabou Fim de combate Valentina Basso Campeã Da espada Femininos Sub-13 A primeira campeã Desse sábado É a Valentina Basso Atleta do Pinheiros Tchau Tchau